Bom dia, que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura de hoje é tirada da Carta aos Efésios, capítulo 1, dos versículos 17 ao 23. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus. Bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Reflexão Deus ressuscitou Jesus, tornando-o cabeça da igreja. Esta é, portanto, o corpo visível do ressuscitado. O autor da carta pede para a comunidade sabedoria, iluminação e compreensão do poder de Deus, agindo em Cristo. Os cristãos envolvidos nas tarefas cotidianas são chamados a lembrar sempre que sua vida não está limitada aos horizontes deste mundo, motivo pelo qual esperam que o ressuscitado os leve à sua glória. Tenha um ótimo e abençoado dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.